gravando mais um vídeo aqui para o canal gente hoje estou aqui na chácara da minha irmã mostrando o pé de lixia olha ela teve que colocar todos na sacolinha porque as abelhas estavam comendo todas pode ver onde não está com a sacolinha tudo furado das abelhas olha aqui as abelhas tomou conta para conseguir catar algumas teve que ensacolar algumas ela colocou na sacolinha tudo furada as abelhas comeram tudo 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 gente no inverno a geada machucou bastante a árvore e agora as abelhas ó gente docinha que delícia ó aquelas dali ela não colocou ainda na sacolinha mas já está cheia de abelha super doce é linda no pé gente tá aqui ó lotadinho mas infelizmente as abelhas estão atacando e isso realmente é a lei da natureza gente os pássaros os pássaros as abelhas elas comem as frutas e isso você não pode fazer nada você pode até tentar proteger assim igual aqui ó ela colocou a sacola tem várias com a sacola mas isso é da natureza olha gente o pé de ai como é que é o mesmo tamarindo ela tem um pé bem pequeno aqui ó carregadinho ela também não gosta não mas a lixia está muito boa então gente o vídeo de hoje foi esse mostrando as lixia aqui da chácara da minha irmã como estão os pés estão carregados porém estão sendo atacados pelas abelhas gente o vídeo de hoje hoje foi esse curta compartilha dá um like se inscreve se vocês não foram inscritos fui e e aí a a